Música 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 Você viu que eu te mandei no Instagram? Não apareceu? Uau Olha ali a gente tem a Ana A própria Ué Mentiu Nossa eles tem Tais Tais? Tais Eles tem Profere peito ou coxa Personalidade Tem o cabecinha? Era tiktok? A mãe tava servindo frango lá pro menino Eu não sei, eu prefiro peito Peito ou coxa filho Tem a personalidade de mãe dela e acabou Nossa eu nunca vi Ai é besta Servindo Servindo a um Frangoçado A um frangoçado 5 3 2 1 Atacters incoming Hello Stop the alien 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 Ai socorro Curante Errei F*** Ele quase morreu mano Ai Eu fiquei atrás dele ele Escondeu uma lança no peito Ou não Ai o Widow tava atirando em mim Ai Puts Ai Caralho essa granadinha no McCruddles Horrovo Arr Ei Ei Ai, vou morrer! Ninguém pega o Widow, mano. Peraí que eu tô sem cura, querida. Desça! Fiquei preso na plaquinha. Ei, gente. Hello. Ui! Que merda essa Widow, velho! Que saco! Ninguém pega! Vai, macaco! Mata o Widow! Ninguém não vai matar. Ok. Cheguei. Nossa, eu vou fugir! Esperar uns tanques... Vai, eu desça! Caralho! Nem vi! Ai! Olha lá, a Ana matou! Você foi... Funcionou? Fiquei! 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 Ela ganhou antes de você. Fiquei! Que desgraçada, mano. Vou pegar a Ana, né, meus amiguinhos. Jesus, por que eu vim pra cá? Eu vou embora. O cara vê a Ana e o Reinhardt, todo mundo começa a tirar o Reinhardt. Complicado. 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 Home of nature. Uh! Da porra. Ai, não vou dar cara em lugar nenhum agora. É legal. Oh legal, essa fala eu gostei da vida. o que é isso? eu não posso ir, eu não posso ir, eu não posso ir eu não posso ir Hihihi Hihihi Hello Aia Desgra- Nossa Putz Ai, ai não me mata não Ido, não faz isso não Tch Caralho A Ana podia ter me salvado Mas ela é Caralho, você salvou Ela é burra, por que que ela ficou ali Ela Tem alguém ali na esquerda Não tem não Não sei, não vi Consigo ver Caralho 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 Agora que é o Ido no Vale, senão é um estraguinho Ai, f*** 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 Ela me jogou no cantinho Hihihi está fraco, mata ele, mata Matei Tch Nossa, eu matei 3 agora Hum P какие Oi gente, tudo bem? Ai! Nice! Frita! Frita! Ai, meu controle não tá funcionando! Morreu! Ai, eu preciso fazer um peeps! Vai me dar na calcinha? Eu vou! Que isso, concert dinásio do Ibirapuera? Ah, mas é... Putz, dá tempo? Sim, 16 e 17. Não, não dá tempo. Ah... Nem deve ter ingresso mais. Ai, eu fico triste, amiga! Porra, mano! Caralho! A saudade de um... Deixar para vocês. Mas... A resposta!